Segundo dia de competição, um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais equilibrado para o Brasil neste campeonato sul-americano de juvenil aqui em Santiago, no Chile. Hoje o Brasil teve um total de sete vitórias, foram menos provas do que ontem, foram apenas 14 provas disputadas, o Brasil ganhou metade delas. O Brasil chegou a 16 medalhas no dia, somadas às 25 do primeiro, são agora 41 medalhas. Nós, começando a etapa, foram as provas de 50 metros borboleta. Nas quatro provas disputadas, o Brasil ganhou apenas a primeira. Foi com a Eduarda Goba, nadadora paranaense, que nada muito bem essa prova. Ela, que agora representa as equipes do Grêmio Náutico União de Porto Alegre, liderou a prova de ponto a ponto e ela nadou com tranquilidade. Esperamos até uma boa performance dela na prova dos 100 metros borboleta. As outras provas, o 50 borboleta juvenil B, perdão, o A masculino e o B feminino, foram provas com recordes de campeonato. E aí deu um garoto argentino muito bom no juvenil masculino, chamado Martiniano Monteiro, 2588, uma bela marca, ganhou fácil, ganhou muito bem. E no juvenil B feminino, o nadador equatoriano, que foi inclusive semifinalista no ano passado nessa prova, nos Jogos Olímpicos da Juventude, nada muito bem. A Anica Delgado, do Equador, ganhou fácil, 27-21, novo recorde. E dois recordes que eram brasileiros. O recorde do juvenil A masculino era do Vander, com 26-27, Vander Lucas Cardoso, de 2017. E no juvenil B feminino, era da Luana Martins, ela que em 2017 havia feito 27-93. Foram recordes bem batidos, marcas bem expressivas. A Anica fez 27-21, baixou aí sete décimos. E o nadador argentino baixou por cinco décimos a marca que era do Vander. Ainda que depois, passamos para as provas dos 200 metros, nada do Costas. Nos 200 Costas, foi a primeira... Nós só tínhamos uma nadadora, era a Natália Silva, a nadadora, que ficou na sétima colocação, bem distante, numa prova bem difícil, uma prova fraca para o Brasil, esses 200 Costas juvenil A feminino. Para compensar o juvenil A masculino, foi uma prova sensacional, talvez a melhor prova do Lucas Tudoras até agora. Foi a primeira medalha de ouro dele, nadando muito bem. Ele hoje, inclusive, corrigiu algo que ele cometeu um erroinho ontem. Ele não deixou a liderança se afastar dele, ele nadou o tempo todo atrás, atacou no final e venceu 2-10-65, apenas quatro centésimos de vantagem, exatamente sobre o nadador da Argentina, o Valentim Almeida, 2-10-69. Excelente resultado para o Lucas, aí chegando a sua primeira medalha de ouro individual. Na sequência, nova prova e uma nova bela vitória para o Brasil, agora com o recorde de campeonato, sem nenhuma dificuldade. Alex Assunção, 2-17-17, quebrou uma marca que era da Florencia Perotti, desde 2009, que era 2-18-25. E um detalhe em relação à Alexia, ontem, na prova de 100 metros do Costas, ela não nadou bem. Ela patinou, ela tentou acelerar e não saía do lugar. Hoje ela encaixou o nado, tanto é que ontem ela ficou na quinta colocação no sem costas, nadando para um 5-17. Hoje ela passa os primeiros sem costas dos 200, muito mais tranquilo, muito mais na posição, para um 6-17. Exatamente um segundo acima, mas nadando de uma forma muito mais tranquila. Na sequência vieram as provas dos 400 metros, nada livre. Nos 400 livre e juvenil ar feminino, nós levamos um bronze. A Luísa Lima, que é a mais jovem nadadora da equipe, ficou com bronze, fez 4-31-06, levou a medalha de terceiro lugar. Uma bela de uma prova veio logo em seguida, os 400 metros, nada livre e juvenil ar masculino. Uma bela disputa mesmo, de ponta a ponta, tanto o herói nacional, o Eduardo Cisternas do Chile, que chegou a sua segunda medalha de ouro, contra o Vitor Balan, cego. A prova foi decidida apenas nos últimos 50 metros. O Vitor acabou não conseguindo dar um incremento na frequência. O Vitor esteve o tempo todo na frente. No final, o Eduardo, um pouquinho mais veloz, um pouquinho mais de potência, um pouquinho mais de força, conseguiu incrementar a frequência e ganhou a prova. E fez uma bela marca, porque fez 4-5-17. E o Vitor acabou na segunda colocação com 4-6. Logo em seguida, chegou o Lucas Tudoras, 4-10-37. A terceira medalha de ouro, a terceira medalha individual dele do dia o Tudoras. Os 400 metros, nada livre e juvenil B feminino, dobradinha do Brasil. E os 400 metros, nada livre e juvenil B masculino, dobradinha do Brasil. No juvenil B feminino, há de se destacar melhor marca pessoal. Tanto para a Sofia Gondel, como para a Maria Fernanda Costa. 4-20-42, 4-22-99. Bela prova, excelente disputa, as duas conseguindo melhorar as suas marcas pessoais. Nenhuma das duas está 100% descansada aqui, mas fizeram um bom resultado. Nos 400 metros, nada livre e juvenil B masculino, o saldo ganhou 3-56-89. O Eduardo Moraes, na sequência, 3-57-91, dobradinha as duas provas de 400. Acabou sendo, do dia, os 400 metros, nada livre, a prova com melhor performance brasileira. Fechando a etapa de hoje, os dois revezamentos mistos. O 4% em Nedley misto, a vitória do Brasil. E sendo que na categoria juvenil A feminino misto, o Brasil acabou quebrando o recorde de campeonato. No juvenil B, não quebrou o recorde e até nem chegou próximo. Mas no juvenil A, a performance foi interessante. O Lucas Tudoras, que era na sua quarta prova, ele tinha feito 1-0-0-95. Na prova individual ontem, hoje ele fez 1-0-0-97, ou seja, muito bem equilibrado. Vem aí o seu companheiro, o Stefan Steverink, que nadou para 1-5-33. Bom tempo também. Depois o Borboleta para Eduardo Agobo, 1-5-51. E fechou o 58-17 para a Stephanie Baldutini, que está doente, hein, Stephanie Baldutini. Tossindo muito, está no antibiótico, mas aí fazendo uma força danada, mais uma boa disputa e um belo resultado do Brasil. Record de campeonato, 4-0-7-98. A última prova do programa, o 4% em Nedley juvenil B misto. O Brasil ganhou, nadou na primeira série, assim como nos BN1, andamos na primeira série sem tempo. O Brasil acabou, sem dificuldades, fazer 4-1-6-7. Nós abrimos. Os tempos não foram grande coisa. Nós poderíamos ter batido esse recorde, viu, gente? Olha, a Fernanda Celidora, 1-5-24. O Vitor Pinheiro, 1-4-29. Tinha feito 1-2-8-6. Pô, Vitor, ontem você foi a melhor performance do Brasil. Hoje não nadou nada na eliminatória. Detalhe, só o revezamento faz 1-4. Isso aí compromete um pouco sua performance. Na sequência, o Borboleta, boa marca do Vitor Baganha, 54-46. Fechou o revezamento. Aimê Luizzi, 56-69. O Brasil vence a prova com facilidade, lidera a competição. Garotada tá animada. O tempo tá agradável. Santiago, ontem fez um pouquinho mais de frio. Hoje tudo não dá. A competição até num bom ritmo. Muito boa a organização da competição. Muito rígida, né? Porque são muitas provas, muitas premiações. Mas faça um bom campeonato aqui. E a gente volta amanhã. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.